Trabalhar a comunicação, evoluir dentro da comunicação é algo que exige muita técnica, muita habilidade e também muito conhecimento. Só que, é claro, a gente pode trabalhar essa questão de ter técnica, como que eu posso melhorar a minha comunicação. E eu trouxe essa aula aqui para você hoje, para a gente descobrir juntos como a gente pode utilizar técnicas de melhoria da comunicação. Então, primeiro a gente precisa entender quais são os elementos que estão dentro de uma comunicação eficaz, para que se eu puder, como é que eu consigo ter uma comunicação mais eficaz? Entender esses elementos e aplicando técnicas para melhorar esses elementos. Então, a comunicação eficaz entre duas pessoas é produzida quando o receptor interpreta a mensagem no sentido pretendido pelo emissor. Então, isso sempre exemplificando. Eu gosto muito daquela cena, como exemplo para uma comunicação eficaz, do Hobbit, uma jornada inesperada, onde o personagem do Bilbo Bolser, ele diz assim para o mago Gandalf, olha, bom dia. E aí o Gandalf pergunta assim, você está dizendo que o dia está bom? Você está me desejando que eu tenha um bom dia? Ou você está dizendo que o dia é bom mesmo não achando isso? Então, o que é que ele quis dizer ali? Que a mensagem que o emissor deu, né, eu dizer, olha, tenha um bom dia. Poxa, mas peraí, tu está me desejando bom dia? Tu está dizendo que o dia é bom? Tu está dizendo que o dia vai ser bom? Não importa a minha opinião? Então, o receptor eu preciso interpretar no sentido que eu quero dizer. Então, se eu digo bom dia, eu preciso que você entenda que eu estou te desejando um bom dia. Mas você também pode entender que eu estou dizendo que o dia está bom, né? Então, tem tudo isso. Então, a gente entende, então, qual que é o primeiro elemento? Eu tenho o emissor, ou seja, a pessoa ou pessoas que vão emitir uma mensagem, tá? Então, é o primeiro elemento da comunicação. Depois eu tenho o receptor, a pessoa ou pessoas que vão receber essa mensagem. Eu tenho a mensagem, que é o conteúdo, a informação que eu estou enviando para a pessoa, a informação que tu vai receber, a mensagem que vai receber. Essa é a mensagem. O canal, ou o meio pelo qual a mensagem é enviada. Então, hoje, atualmente, eu tenho vários canais. Então, por exemplo, a gente pode conversar pessoalmente. Você está recebendo a mensagem que eu estou passando através de vídeo dentro do site, aonde você está estudando. Você está vendo isso através ali do próprio site. Então, o canal é o site. Eu posso utilizar as redes sociais, eu posso utilizar carta, eu posso utilizar rádio, eu posso utilizar TV. Então, eu tenho diversos canais que eu posso estar utilizando para eu transmitir essa mensagem, para que ela chegue até você. Eu tenho o código, que são sinais e regras usadas para enviar a mensagem. Então, quando eu digo código, poxa, eu estou usando sinais. Então, quando eu falo a língua portuguesa, eu estou usando sinais. Eu estou trazendo regras na língua portuguesa para que tu possa entender essa mensagem. E o contexto, situação em que ocorre essa comunicação. Toda comunicação está dentro de um contexto. Eu estou no contexto empresarial, eu estou no contexto educativo, eu estou no contexto só social, de amigos, conversando. Mas eu tenho esse contexto. E dependendo do contexto, a mensagem é interpretada de outras formas. Então, é necessário eu conhecer esses elementos para que eu consiga ter uma comunicação eficaz. Beleza? E aí, a gente vai, em primeiro ponto, para eu conseguir ter uma técnica de comunicação, para eu ter uma técnica de comunicação eficaz e a minha comunicação melhorar. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A primeira técnica é a escuta ativa. Um dos princípios mais importantes e difíceis de todo o processo da comunicação é saber escutar. A falta de comunicação que a gente sofre hoje em dia se deve em grande parte por não sabermos escutar os outros. Estamos mais tempos preocupados com as nossas próprias emissões, como que eu estou falando, e nessa necessidade própria de comunicar, se perder a essência da comunicação, sem perder essa essência, ou seja, de compartilhar com os outros. Existe a crença equivocada de que se escuta automaticamente, mas não é assim. Escutar requer um esforço maior do que se faz ao falar e também do que se faz ao escutar sem interpretar o que se ouve. Novamente, nós temos. A gente tem um emissor, por exemplo, tem eu dizendo para você, olha, você precisa entender a comunicação e tudo mais, e você vai estar ouvindo e o seu cérebro vai estar processando. Se você só ouve, simplesmente está entrando aquela velha coisa, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, só estou ouvindo. Eu não estou, de fato, escutando. Por quê? Por que escutar, escutativo, é realmente interpretar o que a pessoa está dizendo? É realmente entender o que a pessoa está passando, as emoções, o contexto que ela está passando ali através da fala, através da comunicação que ela fez. Então, eu tenho que ter essa interpretação de, poxa, peraí, eu não vou falar, eu vou esperar a pessoa falar, e eu posso complementar a fala dela, mas primeiro eu tenho que entender o que ela está querendo dizer. A mesma coisa acontece muito entre casais, às vezes a mulher ou o marê estão reclamando, vão brigando, e a pessoa se desliga, e depois ela não lembra o que foi discutido, e ela diz, sim, é isso aí. E às vezes a pessoa está falando de algo que ela queria uma resposta negativa e não uma resposta positiva. Então, é muito importante eu ter a escuta ativa. É uma grande técnica de comunicação. A escuta ativa significa escutar e entender a comunicação do ponto de vista de quem fala. E qual que é a diferença entre ouvir e escutar? Existem grandes diferenças. Ouvir é simplesmente perceber vibrações sonoras. Então, eu estou falando, eu estou ouvindo o que eu próprio estou falando e o som do ambiente. Enquanto que escutar é, de fato, entender, compreender ou dar sentido ao que se ouve. A escuta efetiva deve ser necessariamente ativa e nunca passiva. A escuta ativa refere-se à habilidade de escutar não apenas o que a pessoa está expressando diretamente, mas também os sentimentos, ideias ou pensamentos que estão por trás do que se está dizendo. Para conseguir entender alguém também é preciso certa empatia, ou seja, saber se colocar no lugar da outra pessoa. Então, de fato, eu só consigo ter uma escuta ativa, eu só consigo entender realmente o que a pessoa está passando se eu conseguir me colocar no lugar dela, se eu tivesse empatia. É igual o seguinte, imagina só que o teu chefe, eu gosto muito desse exemplo, o teu chefe chegou para você e ele está brigando contigo. Ele está discutindo, poxa, tu fez isso, olha, não sei o que, e você se fecha e diz, poxa, eu não podia falar comigo assim. Mas se coloca no lugar dele, pega a frase e ele chega assim e fala, olha, está vendo esse orçamento que você fez aqui? Você me disse que gastou 2 mil reais, mas não gerou uma venda, não gerou resultado nenhum, tipo, ó, está vendo isso aqui? Eu gastei, eu perdi 2 mil reais, você me fez perder 2 mil reais. Eu quero que tu preste mais atenção nisso da próxima vez. Se eu estou só ouvindo, eu simplesmente vou ouvir uma reclamação. Agora, se eu tenho a escuta ativa, eu vou entender, eu vou escutar a dor. Pense num cara que perdeu 2 mil reais, pense você perdendo 2 mil reais. Você ficaria feliz de perder 2 mil reais? Você ficaria feliz de, de repente, alguém chegar para você e falar assim, olha, se você me der 2 mil reais aqui, eu consigo te trazer um retorno legal. E, de repente, eu não tenho que trazer nada e você simplesmente perdeu 2 mil reais. Como que você sentiria se você tivesse perdido esses 2 mil reais? Então, você se colocando nesse lugar, você colocando nesse pressuposto, poxa, cara, realmente eu perdi 2 mil reais. O que que acontece? Poxa, me desculpa, eu vou melhorar, não vai acontecer mais. Eu consigo me colocar e eu consigo realmente escutar ativamente. E a pessoa do outro lado, ela vai sentir, ela vai perceber que eu senti essa dor. Que realmente eu estou sofrendo com ela, para a gente ter perdido 2 mil reais. Então, acontece muito. Então, eu preciso ter mais a escuta ativa e não ouvir. Só ouvir, sim, mas eu tenho que estar a escuta ativa e não a escuta passiva. Beleza? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.